Talento, estudo e metas. O resultado é uma fotografia que vai muito além da imagem. Confira agora na reportagem. O olhar atento e apurado. A paixão e a sensibilidade por um trabalho que ultrapassa a fotografia está à altura de uma obra de arte. É assim que podemos começar a contar a história do Weber. Tudo surgiu quando eu fui casar. Quando eu fui casar eu comecei a pesquisar vários fotógrafos e aí eu comecei a ver imagens brilhantes, imagens lindas, aí eu fui começando a me interessar. A partir disso, quando eu casei em 2010, dois meses após isso eu falei assim, não, eu quero ser um fotógrafo de casamento. Para ele não existe segredo. O estudo diário e as pesquisas trazem a capacidade de criação. Weber tem muitas metas. Ele sonha grande e batalha para alcançar o reconhecimento nacional e internacional. Bom, eu estou investindo muito pesado em estudos. Estudo eu acho que quando você tem um estudo, um certo preparo, a oportunidade vem. E quando vem você tem que estar preparado. E também investindo bastante na parte de publicidade, divulgação, marketing, que é muito importante. Isso é bem legal. O foco do empresário é fotografar casamentos, mas ele trabalha com outros tipos de eventos também. Eu divido entre ensaios de família, ensaios de gestante, um ou outro aniversário, mas o foco maior é casamento. E aí E aí E aí E aí Amém.